Então vamos lá, vamos entender uma coisa aqui, eu vou colocar um texto aqui dentro, este é o conteúdo do cabeçalho, que é o cabeçalho da página, o reader. Vamos supor que eu quisesse então mudar a cor somente dessa área aqui do conteúdo, agora eu tenho algo que identifica essa área, que é uma classe. A classe vai trabalhar diretamente com o CSS, então aqui dentro eu faço o seguinte, eu coloco um ponto para dar referência, a classe aqui não precisou de ponto porque é nome de tag, então se eu fizer isso aqui por exemplo, eu não preciso de ponto, mas tudo que eu aplicar aqui vai ser aplicado para todas as divs. No corpo da página é interessante porque eu só tenho um, eu só tenho um conteúdo aí nessa página, só um body, mas divs eu posso ter vários, aqui mesmo nós vamos fazer diversas divs para separar o conteúdo. Então nesse exemplo que eu dei, vamos supor que eu quisesse colocar aqui todo esse fundo dessa área cinza, se eu coloco lá div e coloco cinza, todas essas que são divs, fora aqui tudo vai ficar cinza, então ele vai colocar de forma genérica. Nesse caso eu não posso colocar de forma genérica, eu não quero mexer em todas as divs, eu quero mexer nessa div específica aqui onde está escrito este é o conteúdo do cabeçalho. Para isso eu crio a classe e para me chamar a classe eu coloco um ponto e coloco o nome dela. Além de classe existem também os IDs, isso aí é explicado e a diferença deles é vista no curso de CSS, não vou entrar nisso agora não. Conteúdo, então vamos pegar e vamos fazer o seguinte, aqui eu coloquei que seria preto o conteúdo da página e a cor branca, aqui eu posso colocar o contrário, só para a gente ver uma diferença ali, black. Agora eu não defini, vou salvar, sempre salva e atualiza para ver a modificação, olha lá, aqui então no meu cabeçalho o texto está preto e o fundo dele está branco. É o que foi feito aqui, é o que foi pedido, então aonde está a div do conteúdo, que é o meu header, o cabeçalho lá em cima, ficou dessa forma e o fundo da página continuou preto ali com o texto branco. Só que eu não tenho texto aqui para o fundo da página, se eu colocar aqui fora dessa minha div, qualquer outro texto, texto qualquer, ele vai estar branco, ele vai tomar as propriedades do cabeçalho, do body, olha lá. Então, somente o que está dentro dessa div é que vai ter aquelas propriedades. Então assim, não é difícil, acontece que vocês tem que, para quem nunca viu, tem que acompanhar com calma, não, eu senti dificuldade ou então quero aprender, revisa a aula. Então, revisa a aula, revisa a aula, porque eu explico realmente um pouco mais rápido para não demorar demais, porque justamente a videoaula tem essa vantagem, se você achou que foi um pouco corrido, não entendeu muito bem, revisa. E aí você vai conseguir, então, obviamente, pegar muito mais aquele conteúdo. Então, basicamente é isso. Toda vez que eu coloco a classe é porque eu estou querendo criar uma nomenclatura para depois poder estilizar. Vamos fazer com o cabeçalho também, ele aceita esse parâmetro, class, vamos colocar aqui, reader, não tem problema, eu sei então que vai ser a classe que vai estilizar esse meu cabeçalho reader, excelente. Agora, depois que eu coloquei essa div dentro dela aqui, eu vou colocar outro comando html, que é o h1. H1 são níveis de cabeçalho, ele vai desde o h1 até o h6, sendo o h1 o maior nível e h6 o menor. Vamos ver um exemplo aqui, aqui eu tenho um h1 e aqui eu vou colocar um h6, que é o menor nível, é assim mesmo, h1 é o maior, h6 é o menor. Aqui é um texto com h6, pronto. Agora, o que está faltando aqui? Está faltando o seguinte, eu vou salvar e vou atualizar para vocês verem. O que aconteceu? Esse é um texto com h1, é um texto mais utilizado para título, alguma coisa mais destacada. E esse com h6, bem menor. Só que o problema é que eu não defini início e nem final. Se eu quiser colocar, por exemplo, um aqui, este não tem nenhum nível, vamos colocar h, que seria desses de cabeçalho. Nós chamamos isso de nível de cabeçalho. Então, eu vou colocar isso, não tem nenhum nível h. Só que o que vai acontecer? Ele vai pegar esse primeiro ali, ele pegou as informações desse nível de cabeçalho. Por quê? Porque eu não fechei, tomem cuidado com isso. Então, esse texto, vamos supor que fosse o título, ele tem um local onde ele começa e ele tem um local onde ele termina. Eu já ensinei para vocês que para terminar uma tag é o barra. Agora sim, esse é a mesma coisa. Ele tem um local onde ele começou e ele tem um local onde ele termina, assim como a div. A div conteúdo começa aqui, tem todas essas informações e termina aqui. Então, o fechamento, a tensão com o fechamento, ela tem que ser muito grande. Agora, quando eu atualizar, esse está com h1, esse não tem nenhuma estilização e esse está com h6. Percebam, então, a diferença entre os três.